Oi amadinhos, tudo bom com vocês gente? Espero que se inicie mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, eu venho gravar pra vocês um pouquinho aí da minha noite, da minha sexta-feira E quero contar também uma novidade que tem aqui, que chegou aqui pela minha casa, tá bom? Então se você quer acompanhar, já esquece o que eu não gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo Me segue no Instagram que tá passando aí na tela Não esquece de deixar seu lindo, maravilhoso comentário aqui que eu vou amar e responder, tá bom? Então bora lá gente, que sextou, e dia de sexto o que a gente faz? A gente come certinho, a gente se regra, depois da reeducação alimentar, eu me regro certinho de segunda a sexta até as 18 horas da noite Depois, minha filha, é só a bagaceira Não, não vamos dizer toda bagaceira, mas eu sempre como besteirinha aí no final de semana Então se você quer acompanhar, vem comigo, roda a vinheta e vamos pro vídeo Bora lá acompanhar um pouquinho da minha noite e da novidade que eu tenho pra contar pra vocês Então amadinhos, vamos lá pro vídeo, hoje é sexta-feira, vou colocar o dia aí na tela porque eu tô perdida já, não tô conseguindo nem raciocinar mais Mas hoje é sexta-feira, hoje já são sete e pouco da noite O marido foi estudar e quando ele chegar a gente vai comer, fazer uma porção Ele vai me mandar mensagem dizendo que tá chegando, aí eu vou preparar uma porçãozinha pra gente comer e assistir no filme Assistir no filme não, uma série, gente, que eu vi que saiu o lançamento na Netflix e eu quero assistir porque eu adoro série sinistra e essa cara de sinistra Porque aí pelo menos me mantém acordada, porque gente, aí eu ligar a TV eu durmo Então eu acho que essa aí vai me manter acordada, eu espero Aí o que acontece? Aí eu vou, quando ele me mandar mensagem, eu vou fazer a porçãozinha, eu vou gravar pra vocês, compartilhar com vocês, tá bom? Mas antes disso, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês Uma conquista, tá? Tudo, gente É pra glória do nome do Senhor Vocês sabem, eu já falei várias vezes Que o meu canal, a minha vida, é pra glória do nome do Senhor Jesus E, gente, aconteceu algo maravilhoso aqui na minha casa Que a gente conseguiu conquistar E eu quero compartilhar com vocês Porque coisa boa a gente compartilha Pra quê? Pra você glorificar Deus aí do outro lado E saber que nada é impossível Que seus sonhos também podem se realizar, tá bom? É só entregar nas mãos de Deus E aí, gente Deus preparou e Deus tudo certo A gente conquistou E eu quero compartilhar com vocês E principalmente pra vocês que me acompanham aí Desde o comecinho do canal Eu acho muito legal quando a gente já começa a acompanhar alguém desde o começo E a gente vai começando a ver a evolução da pessoa Então isso, eu fico muito feliz Quando eu acompanho alguns canais Que eu consigo acompanhar desde o começo E vou ver a pessoa crescendo, desenvolvendo, conquistando E eu glorifico a Deus aqui do outro lado E fico feliz também E eu espero que vocês, meus amadinhos Também estejam felizes comigo em cada conquista, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês O que a gente conquistou E eu tô muito feliz Tcharam! Gente, olha o que a gente conquistou A nossa TV nova Uau! Olha, gente Conquistamos a nossa TVzinha smart Eu já tinha comentado Quem tá acompanhando aqui no canal Sabe que sempre eu falei pra vocês Que eu tinha que fazer uma gambiarra aqui Pra poder usar meu notebook Colocar a cabo na TVzinha que a gente tinha antes E aí, gente A gente conseguiu comprar Pra glória do Senhor Jesus Conseguimos comprar a nossa TV Ela não é nova, tá? Ela tá semi-nova Porque a gente comprou usada já de uma pessoa Só que tá muito inteira, gente Tá muito bem cuidada Então compensou muito O valor compensou muito E a gente tava doido pra comprar uma TV smart Pra gente poder assistir Youtube Assistir Netflix Assistir essas coisas na TV smart E eu tô muito feliz com essa conquista Que o Senhor abençoou E aí agora a gente tem a nossa TVzinha smart Aqui na sala Ela é da LG A gente comprou ela de segunda mão Igual eu falei pra vocês E o cachorro da Ana Maria Essa hora fica um estranho Porque tá um calor aqui Aí o povo fica na rua Aí tem criança na rua Aí tem cachorro na rua E ele não cansa de latir Né, minha gente? E aí, gente A outra Gente, eu vou ter que continuar E deixa o cachorro da Ana Maria participar, tá? E a outra, gente A gente vai colocar lá no quarto A gente vai comprar Igual eu falei pra vocês Quem acompanha aqui sabe Que é aquela outra A minha queimou Deu uma chuva, queimou A minha sogra emprestou uma pequenininha Que tava aqui pra gente E aí a gente ia devolver pra ela Mas aí A gente conversou com ela E aí a gente vai comprar dela Aquela pequenininha Pra deixar lá no quarto, né? E aí, gente A pequenininha Essa pequenininha que tava aqui Ela não é smart E aí o que a gente vai fazer? Pelo menos pra ela ficar Smart Pra poder assistir Netflix Youtube Essas coisas Lá no quarto A gente vai comprar um aparelho Que coloca nela E que converte ela E transforma ela em smart Que aí dá pra usar Essas outras coisas, né? Esses aplicativos E aí, gente Olha o que tá passando aqui Discover É Discover, Discover Porque o marido adora Ele saiu e deixou aí E Discover Por quê, meus amigos? Por quê? Discover é TV de canal fechado A gente Contratou Um serviço, gente De canais Mais de 200 canais E o pacote E pega tudo, gente Tudo, vocês imaginam Comedy Center Disney HBO Todos os canais São mais de 200 canais E a gente assiste tudo De tudo nessa TV, gente Nossa Tem tanta coisa Que a gente não conseguiu ainda assistir De tanto canal De tanta opção Sem contar que tem alguns canais Que são só de filmes Tem canais 24 horas Que passam tipo Chaves Chaves 24 horas Passa série 24 horas Passa Eu patro as crianças Que eu patro as crianças Que eu amo 24 horas Eu odeio as crianças E gente, várias coisas Gente, tem tanto Mas tanto canal de desenho Meu Deus Eu não tenho nem opção De tanto colocar desenho Pro Lucas Tem muito canal de desenho Esse pacote E você paga, gente Apenas 24 e pouco por mês Eu vou deixar aqui O print do lugar É o Ready Play Eu acho que é assim que fala E se vocês se interessarem Gente, eu super indico pra vocês Não é publi Mas Coisa boa Eu já disse pra vocês Que a gente Compartilha, né Então, gente Se vocês tiverem interesse Né Entre em contato com eles Vou deixar aqui também O arroba do Instagram deles Entra lá em contato Fala que vocês viram Pelo canal da Carol Gente, tem muita TV Eu vou mostrar um pouquinho Por cima pra vocês, tá E tem muito canal Muita TV Pelo amor de Deus Tem muito canal E também tem a opção De vocês comprarem Esse aparelhinho Se a sua TV não for smart Você transforma Transforma ela em smart E aí você pode assistir Também várias coisas, gente Então Isso que é maravilha Né, minha gente É pra gente sentar no sofá mesmo Sem ter o que fazer Nessa vida Nesse mundo E assistir Até não querer mais Vou mostrar aqui um pouquinho Por cima pra vocês Porta é muito Não dá pra Aí tem as TVs Os canais abertos também É E aí tudo Isso funciona com internet Né Então você tem que ter Uma internet boa Porque não tem antena, né É pela internet Ó o Big Brothers Se eu gostasse Porque eu não gosto De assistir isso aqui Mas ó Tem tudo Tudo que é aberto ao vivo A cor e a chuveira Ó A chuveira A cozinha Misericórdia Já jardim Tudo mais Ó o tanto Meu pai do céu E tem muito Ó Canal bis Canal de De música Ó Campeonato Não sei o que Não sei o que lá Aí tem a opção também aqui Ó É porque eu coloquei todos os canais Mas aí tem um grupo de canais Aí você pode pôr Ó Tá vendo Só canais abertos Só canais de 24 horas De live De show Canal de filmes e séries Canal de documentários Canal infantis Infantil Tem tanta coisa gente Ó 77 canais infantil Cartoon Discovery Kids A Disney Disney Junior Gloob Ixi Tem muita coisa Muita coisa Dá nem pra mostrar tudo pra vocês É muita coisa mesmo Ó gente Aí eu vou deixar no erro Pra todas as crianças Ó Mas tem dois homens e meio Friends 24 horas Ó Aí passa um atrás do outro Aí primeira Segunda Terceira Temporada Dois mal ouviu Enfim Mas aí eu vou deixar aqui Eu e a Patrulha das Crianças Que eu gosto Oi Fala tudo bem com vocês? Eu tô brincando com a minha Fala eu acabei de vir Da casa da vovó Fala A casa da vovó Mostra aqui seus carrinhos E isso aqui é o que que a gente tá brincando A pista Pista Ah entendi E como é que faz? Põe pra mãe ver O carrinho Olha aí Deixa eu ver Deixa eu ver Mostra aqui pros armadinhos Ó Como que você tá brincando com a mãe Eita Que pista legal De novo Outra Caiu Manda um beijo Manda um beijo pros armadinhos Fala beijo gente Beijo gente Fala clica no gostei Beijo Se inscreve no canal da mãe Mãe Um beijo Gente vamos lá pros preparativos Da nossa porçãozinha Aí gente ó Eu coloquei nessas xicrinhas mesmo Que eu tenho aqui ó Aqui tem Maionese E aqui tem ketchup Aqui também gente Essa pimentinha Gente A gente comprou essa pimentinha N umas compras E a gente amou Esse molhinho de pimenta Se vocês encontrarem Compram Ele é temperadinho Ó Com salsa Então é muito gostoso Muito temperadinho Esse molhinho Aí eu vou pôr aqui também Lucas tá ali montando né Olha a bagunça gente Dessa sala Tá montando filho Bem grande Ele ama essas pestinhas Gente Você ama né B? Sim Aí eu tô aqui gente Eu vou montar aqui Aí eu vou dobrar os Os papel toalha assim ó Pra limpar a boca Aí eu vou deixar aqui em cima também Colocar um litro de óleo novo Pra poder fritar O frango A passarinha E passarinha Ou sei lá como é que fala E pra fritar a batata Então eu vou pôr esse litro de óleo novo Bom gente Aqui tem pão Eu comprei pão agora Na hora que tá vindo do trabalho Numa padaria aqui Que é uma padaria fuleira Gente Só tem padaria ruim aqui perto de casa E esse pão ó Chega tá cascudo seco Mas aí Eu vou fazer tipo Ele passar na frigideira E vou pôr um pouquinho de alho E azeite E vou passar na frigideira Vou colocar orégano Pra ficar um pãozinho assim Mais temperadinho E aí eu vou fazer isso com dois pães E aí eu vou passar tudo na frigideira Eu sempre coloco um fiozinho de azeite Coloco alho E depois eu só Jogo um pouquinho de orégano no vento Jogo um pouquinho de ouégano no vento Bom gente Agora vou começar a montar aqui A nossa travessinha Vamos lá Música 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 Uau Gente Mário chegou aqui ó Aí a gente vai comer ó Ficou assim Coloquei a salada A linguiça O frango Aí a batata E o pãozinho É aqui de maionese Que é chup E o morinho Que foi pra vocês E pode ser pepsi Hoje pode Não poderia Mas hoje pode E aí essa série gente Que saiu Que eu queria ver Saiu essa semana Ninguém pode saber Se vocês já assistiram Se vocês já assistiram Que se você tá me assistindo Já assistiu Deixa aqui nos comentários Pra dizer o que vocês disseram O que vocês disseram O que vocês acharam Mô tá aparecendo seu bucho Aqui na No reflexo Olha também Sinistro Eu gosto de ser sinistro sim Porque aí a pessoa Fica acordada né Às vezes também não Mas eu fico Aí a gente vai assistir Essa E depois eu falo pra vocês O que eu achei Bom amadinhos Já tá tudo escuro Lá na sala Que a gente tá assistindo Assistimos já O primeiro episódio Não deu Pra sacar ainda Não A série não Mas enfim Depois conforme Eu vou assistindo Eu vou falando pra vocês Tá bom Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Quis contar a mesma novidade Pra vocês da nossa TV Graças a Deus E amanhã eu vou gravar O vlog pra vocês Do meu sábado Vou gravar também o domingo Pra sair durante a semana Aí no canal Tá bom Porque de semana Mais eu só trabalho Né gente Final de semana Que eu sempre faço Alguma coisinha Pra poder compartilhar com vocês Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece De me gostei De se inscrever no canal Tá bom Não esquece de ir lá Conhecer o trabalho Dos meninos Lá do Red Tá Red Play Que aí tem essa TV aí Tem esse monte de canais Aí pra vocês Tá bom Não esquece de ir lá Pelo menos seguir eles Conhecer o trabalho deles Ou compartilhar pra alguém Tá bom Então é isso gente Super beijo pra vocês Deus abençoe Obrigada por me acompanhar Tava uma delicinha Agora O que que eu vou inventar De fazer Vou mostrar pra vocês Ó Vou inventar De pintar A minha unha Essa hora da noite Tá Porque aí também Vai me facilitar Pra eu ficar acordada Né Porque eu já tô Capengando já Aí eu vou ficar acordada Pra assistir mais Pelo menos Mais um episódio Mas é isso Beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo Amanhã nós vamos ver Qual a probabilidade Dessa unha ficar toda burrada Qual Toda desse mundo Né Mas amanhã no vlog Eu mostro pra vocês Beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau Fui